Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Na visita ao Parque Natural do Alvão, passa pelas famosas quedas de água, onde se precipita o rio Olo. Quando fores visitar o Parque Natural do Alvão, visita a famosa queda de água nas fiscas de Emelo. As piocas são piscinas naturais, escavadas pela força da água a bater nas rochas. Ao bom do rio Olo, podes encontrar várias piocas, dos mais diversos tamanhos e profundidades. Para chegar às fiscas e às piocas, o melhor será arranjado um mapa na sede do Parque Natural do Alvão, em Vila Real. Aproveita a estatística e vai fazer um piquenique nos parques de merendas que existem nas proximidades das fiscas de Emelo. Obrigado. 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 Obrigado.